A CIDADE NO BRASIL 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 O relógio proclama o relojoeiro. Mãe, eu tô com fome. Aqui está, agora fique quieta. Toda a nação mergulhada em Jin. E o que eles fazem? Por favor, senhor, tem uma moeda, é pra menina. Quer dizer mais Jin pra você. Sem mendicância aqui, vá embora. Eu posso ficar se eu quiser. Conhece a prisão Bocardo? Sim, sim, eu não vou causar problema não, senhor, eu vou embora. Encontre-nos lá à tarde. Teremos comida pra você e pra criança. Que Deus o abençoe. O que quer dizer com isso, John Wesley? Encorajando a mulher? Já não bastam tipos como ela nas ruas com os porcos, não vou permitir que bagunce nossos solos sagrados. Nos esforçamos para cumprir nossa obrigação religiosa com ato de caridade. Caridade cristã, senhor. Você e seu tal clube sagrado. Não é nada mais que ostentar a sua piedade. Há um lugar apropriado para a religião e a maioria quer mantê-lo. Sim, tenho certeza que quer. Nós estamos bem do jeito que somos, senhor. E isso não inclui dividir o pátio da igreja com as crias do diabo. Oh, Deus o abençoe, senhor Wesley. Deus o abençoe. Não é maravilhoso? Fazemos o pouco que podemos. Oh, não, o senhor, o senhor Oglethorpe, não soube? Ele vai abrir as prisões dos devedores, vai levar todos para a América, para o novo começo. Venham todos. Isso, por favor. Você não sabe de tudo, senhor Wesley. E isso é fato. Não são pessoas como você que mudam as coisas. Homens de ação. Homens como Oglethorpe. Eles têm poder. E o que você faz? Não faz diferença alguma. Ele tem razão, sabia? Podemos construir escolas de caridade, albergues para os pobres, e dar nosso tempo e dinheiro para os outros, mas... isso não muda quase nada. Mas temos que tentar, Charles. E garantir nossa própria salvação em primeiro lugar. Sim, temos que tentar. Faculdade Lincoln, Oxford. Estou preparando uma aula sobre Deuteronômio 12. O senhor White trará um convidado para o Clube Sagrado hoje. Muito bom. Um novo membro? Assim espero. Senhor Whitfield, cada um de nós tolera uma forma de vida restrita. Levantamos cedo para orar e estudar a Bíblia. Nos encontramos com hora marcada para autoexames. E preenchemos nossas obrigações religiosas, fazendo alguns trabalhos de caridade. Acredito que Deus exige muita autodisciplina. Isso, senhor Whitefield. Exatamente. Vejo que o Clube terá um bom membro. Por favor, sente-se. Agora, vamos ao trabalho, devo dizer. Uma mensagem para o senhor. O que foi, irmão? Entre. Ah, senhor Wesley. Obrigado por vir tão rapidamente. Senhor Oglethorpe. Permita-me apresentar o meu amigo e o meu aliado Tomotichi. Sem ele, temo que minha pequena empreitada teria sido um enorme fiasco. Por favor. Sua empreitada, senhor, está falando sobre sua colônia em Georgetown? Quase isso. Sr. Wesley, deixe-me ser franco. Preciso fazer uma ou duas perguntas sobre suas crenças. Minhas crenças? Como deve saber, minha colônia na Georgia é financiada pela sociedade pela promoção do conhecimento cristão. Sim, uma nobre organização, senhor. Temos a preocupação que os devedores que formam a maioria dos nossos colonos tenham aconselhamento espiritual. Uma situação que será primitiva e desafiante por si. Nos últimos anos, eu tenho visitado metade das igrejas na Inglaterra. E, portanto, tem sido meu infortúnio ouvir sermões de quase metade dos clérigos da Inglaterra. Sabe de uma coisa, Sr. Wesley? A maioria dos sermões não contém mais cristianismo que uma página de Cícero. Mesmices filosóficas misturadas à bajulação à população local. Raramente mencionam o Salvador. Raramente um pouco das Escrituras. Diga-me, você se considera um cristão, Sr. Wesley? Sim, claro, sem dúvida. Quando tenho uma ocasião para pregar, você fala das Escrituras ou cita filósofos? Estou mais interessado em estudar e ensinar as Escrituras, senhor. E você acredita em ordem? Ordem e método centralizam minha vida. Muito bem, Sr. Wesley. Eu tenho uma proposta para você. E meu trabalho aqui, Charles? Já fomos tão longe. Ainda temos tanto a fazer. Eu vou... Vou simplesmente abandonar tudo? Você não é o único membro dessa sociedade, John. O resto de nós não é capaz? E se eu falhar? E se eu não souber enfrentar os desafios? Eu devo, acima de tudo, assegurar minha própria salvação. Eu não conheço ninguém melhor para enfrentar infortunios do que você. E quanto a salvar a sua alma? É, estará fazendo o trabalho de Deus, não dos homens, não é? Jack! Meu filho! Mãe! Mãe! Eu vou ser como uma brasa arrancada do fogo. Certamente, Deus o salvou por algum grande propósito. Oh, Jack! Certamente, Deus o salvou por algum grande propósito. Oh, Jack! Jack, que chamado! Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ora, sente-se, Samuel. Você está gastando o assoalho. Eu quero que saiba que eu sou totalmente contrário a esse esquema ridículo. Quem cuidará da mamãe agora? Agora que o papai morreu? Já foi o ruim bastante recusar o pastorado. O que daria um meio de viver e um lar para ela e para as nossas irmãs? E agora é isso? Samuel, eu não vou pregar onde não me querem. Mãe, você sabe que as pessoas de Epworth me rejeitarão como rejeitaram nosso pai. Eu creio que minha salvação está em levar Cristo aos pagãos. Deveria haver aquele homem. O homem mais nobre que já existiu. Isso é um absurdo. Eu lavo as minhas mãos. Obrigado, mãe. Ah, que empreendimento. Será uma grande perda para mim, mas se eu tivesse 20 filhos, mandaria-os todos. Fico feliz que sinta-se assim. Charles virá conosco. Eu? Eu não vou para a Georgia. Mas é claro que irá. Precisam dos dois. Um para servir na savana e outro como seu secretário no Forte Frederica. Mas o que é isso? Sem ao menos dizer o que você acha, Charlie. Charles, olha, é perfeito. Oglethorpe pediu para recomendar o segundo homem. E eu recomendei você. John, eu não vou para a Georgia. Eu estou feliz aqui. Eu preciso de Oxford. Preciso da sociedade literária. Preciso da biblioteca. Eu não sou como você. Charles, estou convencido que esta é a oportunidade que precisamos para os trabalhos de Deus. E houve uma mãe. Uma ocupação abençoada. E você servirá como capelão em Frederica. Então vá. Eu não posso. Você sabe que não fui ordenado. Já falei com o bispo de Oxford. Você será ordenado neste domingo. Nós concordamos em família há muito tempo que eu não era alguém talhado para a ordenação. Você concordou com Samuel? Se me lembro bem, foi enfático. Já está tudo certo, Charlie. Então não crie confusão. O senhor Delamotte e o senhor Egan irão também. John Wesley, você é o mais intrometido e insuportável irmão que alguém jamais teve que suportar. Eu não serei ordenado e certamente não irei para a Diórdia. Agora eu ordeno como diácono da Igreja da Inglaterra, chamado pelo Espírito Santo, com todas as honras, deveres e responsabilidades deste ofício. Senhor Wesley, fico satisfeito que seu irmão siga a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. É a vontade de John. Senhor Wesley, poupe suas orações para quando precisar delas. Nós não afundaremos hoje. Não, eu gosto de uma tempestade no início da viagem. Isso une a tripulação. Ah, Charles. É assim mesmo. Logo ele se acostumou. É, mas não antes de ter virado do avesso. Eu nunca lhe perdoarei. Pense bem, Charlie. Conhecemos a Deus pelo sofrimento. Abra a porta, por favor, John. São os moráfios. Espero aprender mais sobre eles. Soam como anjos cantando. Por que não cantamos assim em nossos cultos? Os corajos do... E que falam. Os corajos do... Os corajos do... Senhor Wesley, vejo que já se acostumou com o mar. Quase, Sr. Oglethorpe. John foi um enfermeiro devotado. E quanto a você, Sr. Wesley? Está tendo progresso com os passageiros? É nosso desejo mais ardente aprimorar as almas de todos deste navio. Ah, uma nobre inspiração, realmente. Sim, para isso, organizamos o dia. Oito horas, orações matinais. Das nove ao meio-dia, instrução particular. Das duas às quatro, após a refeição, mais instrução, não. Obrigado. Mas, Sr. Wesley, eu entendo o seu desejo de se abster de vinhos e de álcool, mas você vai evitar comer carne? Por que? Assim vai definhar? Aí quem vai salvar nossas almas? Quero salvar minha própria alma, capitão, através da abstinência. Algo que talvez o senhor devesse considerar. Bem, eu vou continuar com as orações, se não se importar. Isso é muito bom. Orar não é o bastante. Devemos regular o corpo tanto quanto a alma. Bom dia, como estão? Pode sentar. Eu farei leitura hoje, de William Law, tratado prático sobre a perfeição cristã. Não pode nos dar um descanso, homem. Há outros aqui que não dão um figo podre para essa sua pregação. William Law, tratado prático da perfeição cristã. Sr. Harker. Pagão. Acalme-se, Jack. Um homem muito sábio me disse uma vez que no sofrimento conhecemos a Deus. O que achou do sermão do Sr. Wesley essa manhã? Ele falou consideravelmente sobre tornar-se perfeito. Não parece esperança para mim. Parece-me mais medo. Senhor, eu insisto que o Sr... Escute, chame o Sr. Elliot. Sr. Elliot, venha até aqui. Eu insisto que o Sr. Harker seja solitado. Smitters, e o barômetro? Baixou os 73 centímetros, senhor. Eu não vou deixar isso passar. Ele foi rude. Sim, capitão. Sr. Elliot, enfrentaremos uma tempestade. Suspenda a mezena e acerte a vela veste. Imediatamente, senhor. Se eu puder, senhor... Sr. Wesley, sugiro que o senhor volte para a sua cabine. Imediatamente. E, Sr. Wesley, agora é o momento de suas orações. Mãe, nós que estás nos céus, satisficado seja o teu mano. Venha a nós o teu bem. Seja feito o meu verdadeiro. A boa notícia é que estamos perto da Georgia. Será uma navegação lenta com dois mastros. O que está fazendo aí? Comece a limpar essa bagunça. Posso ajudar? Sim. Eles não são muito educados, não? Irmão Nitschmann, sabe, eu estava assistindo o seu grupo ontem e notei que não pareciam ter medo. Sabe o que disse? O que é? Por que deveríamos ter medo? É. Como podiam não ter? Deus sabe que eu pensei que seria o fim. Eu não sei. Mas eles têm uma paz que eu não tenho e uma confiança que não sinto. Me pareceu estranho. Muito intrigante. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deve conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6. E você fará o bem, Jack, ou o pecado dominará? Eu quero ser aceito, mãe. Então farei o bem. E como fará isso? Você tem um plano para guiar a sua vida? Eu não serei tão mal quanto outras crianças. Bem, essa é uma nobre aspiração. Mas você acha que é o bastante para ser admitido no céu? Devo ler minha Bíblia, ir à igreja e orar todo dia. Mas você acha que é o bastante para ser admitido no céu? Não estou fazendo o bastante para servir a Deus. Como você poderia fazer mais, John? Se cada minuto do seu dia você está a seu serviço? Antes, achava que deveria me casar. Mas não vejo como me dedicar a Deus e a uma esposa. Não há espaço para ambos. Sim, eu devo continuar solteiro, dedicado a Deus. Eu acho que é uma boa ideia. Mesmo? Sim. Só de pensar em vê-lo procriar já revira meu estômago. Terra à vista! Georgia. Um novo mundo. Savana. Colônia da Georgia. de北uga. E aí velha da Georgia. Música Ei! Não toque nos meus feijões! Me foi dito que este seria o meu quintal, senhor. É. É sim. Mas sou eu quem cuido. Eu cuidei para o reverendo Quincy, cuidarei para o senhor. James Locke, seu criado. Sr. Wesley, para você. Prazer em conhecê-lo, Sr. Locke. Se me permite, eu não vejo nenhuma erva medicinal plantada. Ah, achará no jardim das irmãs Bovi. Elas plantam todo tipo lá. Eu só planto feijões, batatas, nabos. Estou mais interessado em medicina, curas em geral. Vai ficar popular, então. Todos adoram ser examinados. Mas nunca tivemos um parco que fizesse sangria. Ah, não, não. Nada assim, mas... Estou interessado no uso de ervas e itens comuns para fins medicinais. Na verdade, estou escrevendo sobre isso. Ah. Devo lhe dizer que o magistrado espera para o jantar. Você e o senhor Delamotte. É melhor não se atrasar. O senhor Oglethorpe me disse que o senhor fala o francês muito bem, senhor Wesley. Sim, eu falo francês. Será que não poderíamos fazer um acordo? Minha Sofia ficaria muito agradecida se consentisse em ensiná-la. Seria um prazer. O que achou da escola, Mr. Delamotte? Estava do seu gosto? Estava sim. As crianças querem aprender. Sr. Calston, eu estava pensando, quando eu conseguirei um guia para as nações indígenas? Não será necessário. O senhor trabalhou aqui, ministrando para as pessoas de Savannah. Esperava levar a palavra de Deus a eles. Era minha meta ao vir aqui. É quase impossível. Os nativos estão em guerra entre eles. Mas o senhor Oglethorpe me garantiu... Talvez o senhor Wesley pudesse visitar o Poço de Trocas. Acho que não haveria perigo nisso. Desde que não relaxe suas tarefas aqui, não faça objeção. Qual o mal em nos enfeitarmos com ouro, pérolas ou roupas caras? Isso tende a nos criar vaidade, e pela vaidade, digo amor e desejo de ser admirado e adorado. Foi um excelente sermão. O Sr. Calston não ficou nada feliz com isso, mas creio que fez uma amiga em sua senhora. Devemos sempre falar a verdade, sem medo de ofender. Je, tu a, ila. Eu tenho, tu tens, ele tem. Je, tu a, ila, nos avons. Excelente. Você aprende muito rápido. Eu amo aprender. Eu quero saber tudo sobre o nosso mundo. E você também deseja aprender sobre Deus? Especialmente sobre Deus. Sem Deus, nossas vidas seriam lúgubles. Também gostaria de aprender as Escrituras? Sim, Sr. Wesley. Eu gostaria muito. Parem essa briga. Tem muito mais de onde veio. A CIDADE NO BRASIUS POSTO DE TROCAS DE MERRIMOS GROVE Este é Miko Apokita, o intérprete da tribo Soshi. Ekenuco Wesley Oseto Ososhi. O que vai pregar para nós? Sobre o Filho de Deus, Jesus. Já ouvimos deste Jesus. Os padres católicos nos visitaram. Eles falaram deste Jesus e que temos que ser bons e deixar o mal. Sim, é isso mesmo. É o homem branco que precisa de trancas nas portas para se proteger de outro homem branco. O riacho não precisa de tranca. Não posso dizer o contrário. Muitos homens brancos são maus. Eu prego para parar o mal. Se vier ao Soshi, para ouvir, além de falar, talvez aprenda novas coisas sobre o grande espírito. Sim. Sim, eu gostaria. Meus sonhos são todos sobre fogo ou temporais. Estou com medo de morrer. Onde está a minha fé? Não foi por isso que eu parei hoje. Algo o preocupa, Sr. Wesley? É assim, tão óbvio? Sim. A tormenta no navio. Eu estava com muito medo de morrer, Sr. Nietzsche. E isso me diz que... falta algo em minha fé. Talvez devesse falar com o Sr. Spangenberg. Venha comigo, Wesley. Sr. Spangenberg. Acredito que haja algo falho em minha relação com Deus. Me diga, como alguém consegue ter uma fé como a sua? Antes, posso fazer-lhe uma ou duas perguntas, Sr. Wesley? Você tem um testemunho dentro de você? Não tenho certeza, sim, entendi. O Espírito de Deus testemunha em seu coração que você é um filho de Deus? Você sabe que Jesus Cristo é seu salvador? Sim, sei que Ele é o salvador do mundo. Não. Você sabe que você está salvo? Sim, eu... sempre... sim. Não, não. Você... você hesitou. Você não pode hesitar. Você deve estar certo. quanto o Espírito Santo de Deus está em seu coração, seu coração é pleno de alegria. E você sabe... como faço isso? Deve abrir seu coração, Sr. Wesley. Deve abrir seu coração para o Salvador. Sr. Wesley. Srita Sophie. Olá. Olá. Quer caminhar comigo? Sim, sim, claro. Minha prima quer que eu me junte a ela no Forte Frederica. Bem, o que eu farei sem você? Confesso que me acostumei à sua presença. Eu vou escrever todos os dias. E a cada hora pensarei em você. Você é uma querida e doce garota. Mas deve passar seu tempo contemplando nosso salvador. Ah, farei isso. Prometo que farei. Neste caso, esperarei suas cartas. E eu as suas. Bom dia. Bom dia. Está pronto? O que é isso? Parece que meu irmão não teve um auspicioso começo em Frederica. E como não há igreja, tenho conduzido os cultos sob um enorme carvalho. E no mundo vindouro, vida eterna. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco para todos sempre. Amém. Senhor Davidson. Não é expressamente proibido caça e esportes no dia do Senhor? É, Senhor. É assim. Bem, então, eu creio que é sua função descobrir quem disparou aquele tiro e prendê-lo. Não devemos aceitar profanação no dia do Senhor. Mas eu tenho pacientes para atender. A senhora Loli está tendo dores e deve parir a qualquer momento. O senhor Wesley mandou cumprir as regras à risca. Então, diga àquele metido arremedo de pregador que ele será responsável pelos meus pacientes. O bebê nasceu morto e as pessoas parecem culpar Charles por sua morte. Que terrível para ele. Sim. Diz que poucos irão às orações agora. Senhor Calston, talvez eu pudesse acompanhar a senhorita Sophie e veria meu irmão. Absolutamente não. Você tem suas funções aqui para cumprir e não vou permitir que esquivisse delas. Enquanto a minha sobrinha, o senhor Williamson concordou gentilmente em lhe servir de acompanhante. Eu não gostei dele. Nem um pouco. Gostaria de saber se o senhor Calston o considera a ponto de confiar a senhorita Sophie a seus cuidados. Algum problema? Ai, a escola. Algumas crianças são muito pobres para comprar sapatos. As outras crianças as desdenham sem dó. Eu já tentei tudo o que podia para fazê-las parar. Conversas, punição. Mas elas persistem. Escute. Faria minhas tarefas amanhã e me deixaria dar aula na escola? Sim, é claro. Ótimo. Acho que tive uma ideia. Terrapado, terrapado, ele não tem sapato. Ele não tem sapato. Bem, é verdade que estou sem sapatos. Mas acho muito rude. E não cristão que vocês comentem. Então, podemos começar nossa aula? Bem-vindo, Sr. Wesley. É o senhor o grande fofoqueiro que relatou nosso gole de rum? Sim. Bebidas alcoólicas são proibidas na Geórgia. Tudo o que fizemos foi pegar um barril do navio para uma noite de diversão. Mas sabia que era ilegal. Não há problema nenhum no gole. Se bem me lembro, Sr. Harker, uma das razões para ser preso era sua paixão por Jim. Nossa estada nessa selva já é difícil sem somarmos bebedeira ao nosso encargo. Ezequiel Harris levou 12 chibatadas. Suas costas parecem carne crua, graças a você. Eu não gostava de você em Oxford, Sr. Wesley. E gosto menos ainda aqui. Fique fora do meu caminho. E longe dos meus assuntos. Devo agir como manda minha consciência. Sr. Wesley? Uma carta de Frederica? Entra! Sr. Calston, devo insistir que me permita viajar a Frederica. Meu irmão ficou gravemente doente e pode não sobreviver. Muito bem. Sr. Wilson, consigo um guia imediatamente. Obrigado pela sua ajuda, Sr. Sr. Wesley, tenho um pedido a fazer. Parece que minha sobrinha está ansiosa para regressar à savana. Pode providenciar a sua volta? É claro, Sr. Obrigado. Muito obrigado por sua hospitalidade. Como veio parar aqui, Cícero? No meio dos pântanos da Geórgia? Bem, eu... Eu fugi e agora sou um homem livre. A escravidão não é permitida aqui na Geórgia. Não fica com medo aqui sozinho? Não, Sr. Não, Sr. Estou muito feliz. Muito feliz. Desculpe, Sr. Querido Deus, Obrigado por toda essa liberdade, meu peixe. Amém. Estou surpreso que conheça Deus. Ele é o meu amigo. Seu amigo? Como o conhece sem instrução alguma? Quem está aqui para te ensinar? Está no meu coração. É tudo o que eu preciso. O que eu preciso é o meu coração? Forte Frederica, ilha de St. Simon, Geórgia. Charlie. Jack, graças a Deus você veio. Graças a Deus ainda está vivo. Eu trouxe remédio para você. Isso deve ajudar a melhorar. Veio direto do meu jardim. Aqui, tome isso. Deve ser eficaz. O gosto é horrível. Isso tudo é culpa sua. Você me trouxe para cá contra a minha... Contra a minha vontade. Isso tem sido muito pior do que qualquer coisa que eu possa ter imaginado. Era a vontade de Deus. Não seja hipócrita. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus e sabe disso. Foi sua vontade. Sua vontade manipuladora é sempre sua... É sempre sua vontade. Você sempre sabe o que fazer e o que os outros devem fazer também. Bem, estou satisfeito em ver que está finalmente sentindo-se melhor, Sr. Wesley. Mas há outros problemas. Você conseguiu indispor a maioria dos residentes. O seu serviço como secretário é sofrível. A situação não pode continuar. Eu decidi que o senhor deve voltar à Inglaterra e os curadores devem indicar outro para o seu lugar. Agora, eu não tenho nenhuma intenção de causar-lhe embaraço ou vergonha. Eu tenho algumas importantes cartas que devem ser entregues aos curadores e eu devo escolher o senhor para portá-las. Portanto, não haverá mancha em seu currículo ou em seu nome. Obrigado, senhor. Eu despacharei as cartas com rapidez. Está dispensado. Eu escreverei para você de Boston antes de voltar para casa. Lembranças da mamãe. Cuide dessas moças, irmão. Toda vez que eu sento para orar ou estudar as escrituras, eu me pego pensando em você para me guiar. Você é a rocha de quem dependo. Por mais que eu queira ficar, acho que é hora de voltarmos para a savana. Sr. Wesley, poderia ficar mais perto? Estou com muito medo. Pai do céu, nós oramos por sua força e orientação. Livra-nos da tentação em nome do Seu Filho. Amém. 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 O Sr. Wesley voltou! Sr. Wesley! Tem feito suas lições? Sim. O que você quer? O que você quer? Eu quero... Você não vai acreditar no que aconteceu hoje! Desculpa. Eu sinto muito. Não, tudo bem. Sente-se. Então, em que eu não acreditaria? O seu pequeno truque do sapato funcionou. A brincadeira acabou. E algumas das crianças abastadas resolveram aparecer descalças hoje. Estou satisfeito em saber disso. Eu deveria visitar a minha tia. Você me daria licença? Sim, sim, eu a acompanho. Estou pensando em quais seriam suas intenções. Sim. Suas intenções com a Srta. Hopke? Ela é meiga. Tem espírito gentil, serena. As pessoas esperam que se case com ela. Casar? Eu tenho um voto. É, mas não é o que aparenta. Ela está apaixonada por ele. Ele é o favorito de Oglethorpe. Seria vantagem para nós. E para ela. Ah, Sr. Wesley. Uma palavra? Tudo que vê ali é meu, Sr. Wesley. Mais de 500 acres. E o senhor cuidou muito bem, Sr. Uhum. Mas o que não deve saber é que minha sobrinha também está muito bem. Ela herdou uma quantia considerável do meu irmão. Uma soma que eu gerencio. Entendo, Sr. Aquela garota não ficará segura até estar casada. Mas alguns aqui seriam bons pretendentes. Você não entendeu. Somos abastados. Tudo que eu quero é que ele seja um honesto e bom homem. Ele não precisa ter um centavo em seu nome. Eu poderia mantê-lo sem problemas. Não entendi o que quis dizer, Sr. Sr. Eu creio que minha sobrinha está apaixonada por você, Sr. Wesley. Sr. Calston. A tia dela acha o senhor o mais valoroso dos homens. Eu a concederia ao senhor. Ela é sua se quiser. Segure-a em suas mãos. Prometa que será bom para ela e eu serei bom para vocês. Não posso ser mais direto que isso. Minha mente diz uma coisa e meu coração diz outra. Não. Também não é simples assim. Qual seria a consequência se você não rompesse o relacionamento? Teria que casar com ela. Não vejo nenhuma razão para não fazer isso. Sr. Wesley, eu não sei de onde tirou essa ideia de não casar. Pelo meu conhecimento, isso não é um requisito da Igreja da Inglaterra. Não. Não, isso é um compromisso meu. Ah, um compromisso seu? Sr. Wesley, primeiro tentamos diligentemente entender qual é o desejo de Deus e depois fazer o que devemos para obedecer. A mim, parece que o senhor sempre decide o que fazer e depois procura impor sua decisão a Deus. Percebe, Sr. Wesley, nós normalmente casamos antes de vir para a missão. O homem e a mulher estão juntos a serviço. Eu não sei o que faria sem a querida Caterina. Sim, sim, está vendo? Casamento é uma ordenança divina. As escrituras dizem que é melhor casar do que arder em desejo. E acho que isso tudo é sinal de que deve casar-se. Acho que não entendeu. Eu creio que entendi muito bem. Há uma coisa que quero lhe pedir. Ore a Deus por mim para que eu faça a sua vontade. Decidi manter meu voto. Preciso contar a Sophie imediatamente. tu elimina da re driving home de casa. Filmi, te dizendo. E depois vai me encerrar aqui. Eu... e eu... Aалиyem... A local, amor, meu filho, temet whimnicaidade. Eu... O quê? Me diga. Não. Não! Não posso tocar fogo em meu coração e não ser já buscado. Mas, esta é a natureza do amor, não é? O que deu em você? Eu não trairei a Deus. Eu não pedi isso. Olhe para mim. Você é a mais doce das mulheres. E se um dia eu me casar, minha esperança é que seja com você. Por favor, seja franco, John. Você deseja casar-se comigo? Posso esperar para ser sua esposa? Primeiro honrarei meu compromisso. E quando tiver sucesso com os índios... E quando será isso? Eu não sei. Entendi. Eu acho que não vou mais precisar ter aulas de francês com o Sr., Sr. Wesley. E eu não tomarei café da manhã com o Sr. nunca mais. As pessoas imaginam o que fico fazendo em sua casa tanto tempo. Não quero que imaginem mais nada. Será que eu fiz a coisa certa? Como alguém pode saber se está fazendo a vontade de Deus ou a própria? Quando Calston me mostrou aquela linda colina... Tudo poderia ser meu. Vi minha vida ali se desdobrar na minha frente. Sr. Rita Sofia ao meu lado. Nossas lindas crianças brincando. E eu, um velho gordo e acomodado. Seria isso que Deus quer de mim? Sr. Wesley. Sra. Calston. Muito obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. O Sr. Calston e eu estamos extremamente agradecidos pelo que fez pela Nossa Sofie. Eu fiz tão pouco. Oh, bobagem. O Sr. fez muita coisa. E agora temos mais uma coisa para lhe pedir. O Sr. a casaria... Com o Sr. Williamson. Com o Sr. Williamson? Sim. O Sr. Williamson pediu permissão ao Sr. Calston e ele concedeu. A não ser que... A não ser que... Que o Sr. tenha algo contra. Não é tarde demais, é. Srta. Sophie. Sr. Wesley. Sua tia me contou que está... Noiva? Sim. Do... Do Sr. Williamson. Ele me propôs ontem à noite. Eu aceitei sabendo que não tem nada... A dizer. Mas não vejo como me dedicar a Deus e a uma esposa. Não há espaço para ambos. Eu tenho um voto. 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 Não. Não. Não! Não! Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa. Ou o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valera. Quatro meses mais tarde Senhorita Sophie! Senhorita Sophie! Senhora Williamson, se não se importa. Seu olho! Eu bati numa porta. Numa porta? Sim, estava escuro. Bem, você deveria... sabe, pôr um pedaço de bife nisso, é cura comprovada. Obrigada. E funciona. Obrigada. Você tem algo a dizer, senhor? Sim. É... É sobre suas faltas na comunhão. Não deve negligenciar seus deveres religiosos assim. Tenho estado ocupada. Faz tanto tempo que devo pedir que encontre-me em particular. Antes que possa tomar a comunhão novamente, assim... estarei certo de seu genuíno arrependimento. Meu arrependimento? Sim, é determinado pela lei da igreja. Obrigada, senhor Wesley. Eu levarei suas palavras como um bom conselho. Bom dia, senhora Williamson. Bom dia. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue... Senhora Williamson, ele disse que deveria falar comigo em particular antes de tomar a comunhão de novo. Devo recusá-la. Está bem. Vamos ver quem se arrependerá, senhor John Wesley. Com licença. Comissário Harris. Bom dia. Desculpe, senhor Wesley. Mas preciso colocá-lo sob detenção. Sob detenção? Por quê? Sim. O senhor Williamson o está processando por difamação do caráter de sua esposa. Desculpe, senhor. Deve vir comigo. Difamação. O senhor Williamson, qual a indenização pedida? Mil libras esterlinas. É muito dinheiro. O senhor Wesley só ganha vinte e oito libras por ano. Ele não pode pagar. Senhor Wesley, o que tem a dizer? Que esta corte não tem poder para me julgar sobre o assunto. Cada detalhe do incidente pertence à lei eclesiástica. Isso pode ser a sua opinião, senhor Wesley. Mas esta corte tem jurisdição para isso. E devemos prosseguir o julgamento assim que pudermos formar um corpo de jurados para ouvir o caso. Muito bem. Muito bem. Ouça-me, seu arrogante. Você insultou a mim e toda a minha família. Eu puxei a minha espada, senhor. E não vou guardá-la enquanto eu não estiver saciado. Saiga daqui. Mas certifique-se de estar aqui na próxima terça. Para enfrentar o júri. Isso está ficando ridículo. Até quando vamos conseguir com isso? Sete audiências e nenhum progresso. Por favor, ouça-me. O senhor Calston está disposto a arruiná-lo. Ele e a esposa estão fazendo de tudo para fazer as pessoas voltarem-se contra você. Ele quer continuar até que o júri tenha assimilado seu ódio. John, ele tem razão. Você sabe disso. Não me arrastarei por aí como um covarde culpado. Não mesmo. Mas não pode ficar aqui para ser condenado injustamente. Por mais que me dou a dizer isso, acho que deve voltar à Inglaterra. Seu ministério aqui acabou. Considerando que o senhor John Wesley estará logo de partida para a Inglaterra, esta vem lembrar aqueles que dele tomaram livros emprestados a retorná-los o mais breve possível. John Wesley. O senhor deveria prendê-lo. Não posso, a não ser que ele realmente deixe a jurisdição. Ele é a menina dos olhos de Hugo Thorpe. Só me traria mais problemas. Sei como lidar com isso. Recompensa. Sim, pagarei um soberano de ouro a quem pegar o senhor Wesley deixando o savana. Ah, um soberano. Eu vim para trazer Cristo aos índios. E o que consegui? Nem eu mesmo sei o que é salvação. Eles ainda estão lá fora. Exatamente como todas as noites. Harker é o que tem melhor visão. Ele mataria a mãe por moedas. Imagina por um soberano. Está tudo pronto? Estamos esperando um sinal do Sr. Locke. Onde ele foi? Ele tomou um bote no Atracadouro Sul há mais de meia hora. Você não pode alcançá-lo agora. Está tudo pronto, senhor. O Vigia estava olhando os fundos aqui, mas agora está dormindo com o rum que odeia ele. Sr. Locke, o senhor sabe... Não, 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 senhor Wesley. O senhor sabe que em cavalo dado não se olhe os dentes. Afinal, foi por uma razão medicinal. Seu contato está guardando o rio acima. Está bem. Boa sorte, senhor Wesley. Sr. Locke, obrigado por sua gentileza e ajuda. Certo. Fique nas sombras. Eles seguiram nossa isca rio abaixo, enquanto eu segui rio acima e cruzei os lamaçais até chegar ao Porto Real, onde eu consegui passagem no HMS Samuel com o Capitão Percy. Senhores, eu trouxe descrédito para o clero e para vocês. Não é opinião dos curadores, senhor Wesley. Examinando os relatórios dos seus dois anos na Geórgia, vimos que a igreja foi mais frequentada e, de acordo com os nossos inspetores, os trabalhadores assumiram um papel mais enérgico na vida do assentamento. Não achamos que tenha falhado. Sentimos que você preparou o caminho e seu sucessor pode alcançar um progresso ainda maior. Meu sucessor? Quem será ele, senhor? O senhor Whitfield. George Whitfield? Ele mesmo. Nesse exato momento, ele está a caminho de savana. Com o seu estilo muito brincalhão e popular, ele poderá construir sobre o legado que o senhor deixou. Nós o parabenizamos, senhor Wesley. E agradecemos seu serviço. Obrigado. O que fará agora, senhor Wesley? O que fará agora, senhor Wesley? Eu não sei. O senhor Bray é um proprietário compassivo. Ele me deixou a cargo de dar conforto ao seu irmão. Espere um momento. Conforto. Ele está doente. Não se preocupe. Ele está em boas mãos. Guia-me nas veredas da justiça. Jackie! Mas você está queimando. Não é nada. Estou melhor. Não, não muito. Precisa descansar. É o senhor Wesley? Eu sou o Peter. Meus irmãos em savana falaram bem do senhor. Eles foram gentis comigo. Sentirei falta deles. Jackie, espero que sim. Eu estou muito, muito feliz que esteja em casa. Há quanto tempo ele está assim? Talvez você tenha um pouco mais daquele veneno de cobra que me deu. E você deveria bebê-lo. Ele está melhor que estava há duas semanas. Seu corpo se curará com o tempo, com a bênção de Deus. Eu não me preocupo com seu espírito. O Espírito Santo realmente vive nele. Irmão Boller, podemos conversar? Eu simplesmente sentia que minha afeição por ela estava me tirando o foco em... Esta mulher não era o problema. É o seu coração o problema. Você está confuso. Sim, estou. Para ser honesto, ultimamente, tenho sentido mais e mais que minha fé é uma mentira. Você sabe, no seu coração, que está salvo. Esta foi a pergunta que o senhor Spandenberg me fez. E respondi sim. Mas menti. Você não deve mentir para si. Esta noite, tudo caminhou para este momento. Tudo o atraiu para cá, para perceber que não pode adquirir a salvação. Sim, mas tudo que aprendi, tudo que me foi ensinado, é que através de boas obras se chega ao céu. Onde está isso na Bíblia? Se você, por sua bondade, merece ser salvo, por que Cristo morreu? Hoje, o Salvador lhe oferece tudo o que você sempre procurou. Como um presente, só tem de aceitá-lo. E então, saberá o que é crer, o que é crer de coração. Eu não sei mais em que acredito. Eu me sinto levado em várias direções. Venha comigo hoje à noite. Teremos um encontro. O senhor Bray estará lá. Minha graça é suficiente para vós, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui é verdade, pois eu era tão fraco quanto qualquer outra criatura. Eu costumava apostar todo o meu dinheiro enquanto meus filhos não tinham o que comer. Quando estava bêbado, eu costumava bater na minha mulher. Mas o Senhor Poderoso me salvou com Sua maravilhosa graça. E agora, hoje, meu coração está em paz. Como pode ser isso? Um homem como aquele, que levava uma vida de pecado, como pode estar em paz e eu assim? E você não é pecador também? Espero que não esteja me comparando com Ele. Sim, Peter, eu sou tão pecador quanto Ele. Mas você fala dessa conversão instantânea que eu não posso aceitar. Que um homem seja instantaneamente salvo, como aquele quando alguém que levou uma vida correta e cuidadosa... John? Você espera ser salvo? Sim, é claro. E por que espera isso? Porque gastei meus melhores esforços para servir a Deus. Viu, viu? De novo, Sua vontade, Suas obras. Meu irmão, essa sua filosofia precisa ser totalmente descartada. Eu tenho procurado nas escrituras por exemplos de conversão e realmente Peter tem razão. Toda pessoa teve transformação instantânea, não através das obras, mas pela graça. É isso que temos tentado te falar, John. Veja você, Charlie. Você é tão feliz, tão em paz com o mundo. Eu sinto que não importa quanto eu procure, nunca vou ter esse conforto. John, talvez você devesse voltar a Appleworth. Mamãe ficaria muito feliz. Isso está fora de questão. O que foi? Não, nada. Eu tenho boas notícias de Savannah. Você foi absolvido. Parece que o Sr. Calston foi removido do seu posto, afinal, ele teve alguns problemas com sua contabilidade, entre outras coisas. Não está satisfeito? Isso não resolve o meu problema. Eu acho que deveria parar de pregar. Mas por que faria isso? Como posso pregar a outros? Algo que eu mesmo não tenho. Meu irmão, não pare de pregar. Pregue a fé enquanto tiver fé. Aí pregará fé. Por que terá fé? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. quantas vezes ouvimos estas palavras de Paulo e ignoramos seu significado. Uma mulher bêbada de gin, nós podemos achar indigna. mas eu não sou o melhor e nem vocês. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas pelo menos, uma mulher embriagada de gin não é hipócrita. Sr. Wesley. Por favor. Por favor. É minha crença que seus párocos, e de fato a maioria dos párocos da Inglaterra, foi encorajada a pensar nas escrituras como queria. Sr. Wesley, independente da nossa antiga amizade, o que falou lá dentro foi indesculpável. Me desculpe, John. Não é mais bem-vindo no meu púlpito. Sr. White. Sr. White. Espero que seu trabalho missionário na Geórgia seja mais abençoado que o meu. Eu também. Meu navio me espera. Obrigado por tudo, Peter. Boa sorte. Para você também, Sr. Wesley. John? É aqui. Jack. Viu o Peter partir? Vi, sim. Espero que a experiência dele na Geórgia tenha mais bênção que a minha. E a minha. John, preciso te dizer, eu escrevi um poema, um hino. Vou ler para você. por onde minha alma começará. Como aspirar ao lar eternal? Jesus, me liberta da escravidão. Terei, enfim, eterna paz. Eterna paz. Você deve tomar algo para todos. Não, Jack. Estou bem. Você tem uma cura para tudo. Jack, pare. É sempre você no controle. Você não entende? Às vezes, precisa só descansar. Descansar na vontade de Deus. Não. Não, Charles. Eu não entendo. Me sinto tão só. Peter foi embora e você escreve hino sobre uma experiência que eu não tive. Sinto que Deus me abandonou. Olha aqui. Olhe para mim. Vá à reunião esta noite com o Sr. Bray. Abra o seu coração. pela primeira vez na sua vida. Deixe-se levar. Eu não sei o que é isso. eles são mesmo hipócritas que vivem vidas virtuosas, mas sem fervor e amor. São inimigos das leis de Deus e gostam de julgar outras pessoas. O que ele está lendo? É a introdução da Carta aos Romanos de Martim Lutero. É um comentário sobre como somos salvos pela fé e não pelas obras. isso é porque a fé sozinha faz alguém justo e cumpre a lei. Fé, isto é que traz o Espírito Santo através do mérito de Cristo. O Espírito, em troca, oferece um coração alegre e espontâneo como a lei demanda. Fé, isto é que traz o Espírito Santo através do mérito de Cristo. Encontrou? Não. Fui encontrado. Jackie. Meu coração está aquecido. Tenho orado todos os dias por você. Por onde minha alma começará Como aspira Ao lar eternal Jesus me liberta Da escravidão Terei, enfim, Eterna paz Com Deus Pra sempre Habitarei E cantarei Em seu louvor Vocês perguntam O que é isso? Perdão pra todos? Sim Esta é a verdade Perdão para Zaqueu Um ladrão público E para Maria Madalena Uma meretriz Ouço você dizer Seu pecador E você diz Talvez eu Até encontre Perdão pra mim Não apareça Na porta Dessa igreja De novo Falarei com o arcebispo Este homem Deveria ser exonerado O que é isso Que eu ouvi? Que meu irmão Mais novo Foi expulso De quase todos Os púlpitos De Londres Você perdeu Todo o seu juízo Não, irmão Só o encontrei Parecido com O filho pródigo De fato Você Intencionalmente Ofendeu Alguns dos mais Abastados Apoiadores Do trabalho Da igreja Na Inglaterra E você não vê Nenhum problema nisso? Se o que eu disse Os ofendeu Talvez precisassem Ser ofendidos Não foi nada Além da verdade, Samuel A verdade A verdade Que você vê A verdade Como está Nas escrituras Jack Você diz estar Diferente agora Mas eu não vejo Diferença Você sempre Visitou as prisões E sempre Ajudou os pobres Por que você Está agindo Diferente agora? Eu faço Por outra razão Agora, Samuel Antes eu fazia Boas obras Por medo do inferno Pelo desespero De me salvar Não importa Quão nobres Minhas obras fossem Eram todas Por mim E agora Não são? Não Não, agora não Agora não temo O inferno Eu não Eu sei que estou Salvo, Samuel Quando visito prisões E dou comida Dos famintos É porque entendo O que significa Amar meu próximo Eu não vejo Nenhuma diferença Então só posso orar Para que um dia veja Você e o Charles Estão claramente loucos Se preferem Se fazer de bobos Problema de vocês Mas por favor Não jogue meu bom nome Na lama Com o de vocês Que fique bem claro Parece que seu ministério Na Georgia Foi um grande sucesso É, mas estou sendo Muito útil pregando aqui Gostaria de dizer o mesmo Fui banido De quase todos os púlpitos Aqui Então deve fazer como eu Esqueça os púlpitos E as paróquias Eu não tenho igrejas Onde pregar Novas minas Moinhos Novas fábricas Todas foram construídas Fora das antigas paróquias Todas repletas De almas sedentas Os bispos Não erguem igrejas Para elas Eles pensam Bem Você sabe o que eles pensam Sim São estranhos Excluídos São quase animais Sim, mas Não é tradicional Pregar fora da igreja Eu sempre acreditei Em ordem Manter tradições Ordem? Abra seus olhos, homem Não há ordem nisso E o que há de errado Em pregar ao ar livre? O que acha que Jesus fez? Pregava em sinagogas Só as vezes, John Só as vezes Veja na Bíblia Onde acha que ele pregou O sermão da montanha? Onde ele pregou Antes dos pães E dos peixes? Ao ar livre Venha comigo a Bristol, John Venha e veja O que eu quero dizer Milhares vêm Para me ver pregar Lojas de bebidas Fechadas Repartições vazias As pessoas Estão sedentas Pelo evangelho Eu preciso Da sua ajuda E eles precisam De você Sabem por que Tantas congregações Estão mortas? Porque Há homens mortos Pregando pra elas Hoje Meus irmãos e irmãs Em Cristo John Wesley Um homem Cujo coração Está vivo Pregará pra vocês Obrigado Bom dia Como um pecador Se justifica a Deus Senhor e juiz De todos Devem olhar Pra Jesus Ele é o Cordeiro De Deus Que nos livra Do pecado E você Que se sente Pronto para o inferno Está também pronto Para alcançar a glória A glória E a graça De Deus Venham de pressa Creiam no Senhor Jesus E vocês Agora mesmo Serão reconciliados Com Deus Então quem abrirá O coração Para o Senhor Bem O que falei John 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 Você perdeu a cabeça Só alguns reparos E podemos colocar A prensa bem ali A capela aqui Um bom lugar Para trabalhar E um lar Para a mamãe Um lar Para a mamãe Aqui Confie em mim Olha o telhado John É sério Você não pode Estar falando sério O que foi Sociedade Metodista Encontros Diários Na Fundição Pois tu Deus meu Morreste Por mim Sublime Amor Que me alcançou O próprio Deus Morreu Por mim Ouçam as confortáveis palavras Que nosso Salvador Jesus Deixou para todos aqueles Que se voltam para Ele Vinde a mim todos os que estáis cansados E E E E E eu vos aliviarei Devia ter visto Era um banco todo Cheio de mendigos São todos cristãos agora E esta é a igreja deles Todavia Sr. Wesley Não deve trazê-los de novo E por que não? Porque eu mandei Você está interferindo Com o comando De uma das minhas paróquias Traz ofensas Aos bons fiéis Colocando estes Estranhos Entre nós Mas quero saber Por que Crê ter o direito De interferir Entre nós Creio que é a vontade de Deus Reavivar a igreja da Inglaterra Acredita que seja a vontade de Deus? Eu não Fingir extraordinárias Revelações e Dons Do Espírito Santo É uma coisa horrível Uma coisa muito horrível O Senhor não tem licença Para pregar A não ser em sua paróquia Como não tem uma paróquia Meu Senhor Eu vejo o mundo inteiro Como minha paróquia Bom dia Maldição Querido A linguagem A revista dos cavaleiros Diz que este novo pastor Pode interferir com os suprimentos de carvão E elevar os preços Mas o que o pastor tem a ver com o preço do carvão? Os mineiros vão ouvi-los aos milhares Eles lhe dão ideias sobre suas condições Aqui ele diz que estes mineiros sujos e vulgares São tão bons quanto nós Oh, que horrível! Pedimos estas coisas em nome do teu filho Amém Amém Então, Sr. Farnes Como se sente hoje? Bem, senhor Já que fala diretamente comigo como ninguém mais Serei direto Sentar aqui e orar Me parece loucura Você ainda bebe? Eu não bebo há três dias Nada mal, não? De fato Minha mulher acha que é um milagre Bom dia, senhor Ah, Baker Lembra das providências tomadas ano passado Quando um homem causou problemas para a mina? Ah, é claro que me lembro, senhor Nós demos conta direitinho Já ouviu falar sobre esse pregador O Sr. Wesley? Sim, meu senhor Ele está causando problemas Faça-me saber quando meus problemas terminarem É uma boa quantia Sim, senhor Eu gostaria de agradecer por sua gentileza Ah, não é preciso, Sr. Wesley Estamos encantados em tê-lo em nossa mesa E o vigário disse que o Sr. Wesley É uma ameaça para a igreja O povo daqui precisa muito ouvir sua mensagem Eu digo que devemos pegá-lo É, vamos! Acredito que todos precisam ouvir sobre o amor de Deus Amém Mas, o que é isso? Ah, meu Deus, é um tumulto Tumulto? Estão vindo para cá Certo, vocês o ouviram Vamos dar as mãos e orar Precisamos do Senhor aqui conosco Protege-nos, ó Deus Todo-Poderoso A senhora Wesley Eles vão queimar a casa O que faremos? Sou eu a quem buscam Tranquem a porta Eu sou o John Wesley Por que vêm aqui armados como se eu fosse um criminoso? Que mal fiz a vocês? Você prega heresia! Heresia? Eu prego a Bíblia Prego o amor de Deus Eu vim para cá ajudá-los A melhorar suas vidas O que há de errado nisso? Você não ouve ideia sobre suas condições Sobre suas condições? Cada um de vocês é criatura de Deus Cada um tem a chance de tornar-se uma grande alma Qual condição seria melhor que esta? Heresia! Qual condição é melhor? Querem me ouvir falar? Mátio! Deixe-o falar Eu sei Que alguns de vocês estão aqui hoje Porque foram pagos Mas eu pergunto Mandaram fazer isso Porque se importam com suas mulheres e crianças? Ou simplesmente usam vocês? Até quando permitirão isso? Eu vim para Lhes dizer que podem ser livres Do pecado que os prende Eu vim ajudá-los Seus patrões Não querem que eu fale a verdade a vocês Querem mantê-los longe da verdade De que vocês podem ser salvos Preferem tratá-los como animais Para que trabalhem até morrer Sem um pingo de esperança Eu vim trazer Esperança a vocês Salvação pela fé em Deus Eu sei Que alguns de vocês estão escravizados pelo gin Acordam a cada manhã de ressaca Para perceber que De noite surraram suas esposas E juram que nunca mais farão isso Mas vem a noite E outra vez cai na escravidão Muitos devem ter ouvido a vida toda Que estão fadados A queimar no inferno E não há nada que possam fazer Mas estou aqui para dizer Que isso é mentira Vocês são criaturas de Deus Assim como os nobres ou o vigário Deus espera Que entreguem a Ele Seus corações E se fizerem isso Vocês serão salvos Eu vim aqui para matá-lo Wesley Mas agora minha vida será protegê-lo Obrigado Sério Eu não deveria estar aqui Acho que havia um anjo da guarda no meu ombro A oposição que enfrentamos Pode ser uma horrível provação Mas mais e mais cartas chegam todo dia Para você pregar Estamos vencendo a batalha Olha, John Aqui está uma de sua cidade Eppworth Sim De onde são as outras? Bristol Bath Salt and Wales Bristol São tantas São muitos lugares Só apenas um Bem, o Sr. Bray E o Sr. Seaworth Querem pregar Pregar? Eu sinto muito Mas temo que não possa Não é ordenado É verdade, Sr. Não temos o conhecimento que vocês têm Mas conhecemos a palavra E cremos Conhecemos a palavra de Deus Eu sou totalmente contra a ideia Vocês são leigos E serão vistos como pregadores ordenados É o que os inimigos precisam Para dizer que somos uma seita ilegal Eu não quero isso Eu concordo totalmente com Charles Sinto muito, mas... Sr. Wesley Com todo o respeito, Sr. O povo está desesperado Milhares de almas precisam de encorajamento E o Sr. é só um homem Você nos deixou falar para as sociedades E também deixou as mulheres As sociedades em Bristol Precisam de direção, Sr. Com sua permissão Gostaríamos de ajudar Jack, eu ouvi dizer que Todos são iguais perante os olhos de Deus Esta fé é dada às almas simples Olha, não achará alguém tão simples como nós, Sr. Wesley Vai contra o meu julgamento Mas Eu permitirei Que preguem Só uma vez Senhores E veremos como será Posso dizer a Epiworth que está indo? Não Não Meu senhor Sim, o que foi? Eu achei isso à sua porta, Sr. O perdido Assemelha-se a um quadrado Onde cada lado É apoiado pelos outros E tudo o que fizermos É interpretado usando quatro critérios A Bíblia em primeiro, claro E depois razão Tradição E claro Terminamos com nossa própria experiência pessoal Ei, Sr. Wesley Terá mais gente brava com o senhor Se dizer que a razão E a experiência pessoal Deve ser aplicada à Bíblia O que Jesus disse Que era o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus com todo o seu coração Sua alma e Com toda a sua mente Com toda a sua mente Exato Deus não nos daria juízo Se não fosse para usarmos Entendem? Estes metodistas Querem destruir a igreja da Inglaterra Colocá-la abaixo Pedra por pedra Deus do céu Permitem que mulheres falem nos encontros Algumas pessoas desnorteadas Que se autoproclamam Pregadores metodistas Essas pessoas contrárias à paz do rei Devem procurar os pregadores metodistas E trazê-los diante dos magistrados Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Ei, pregador O pôr nosso de Não parece o pregador da igreja da Inglaterra Não é? E como um cristão parece aos seus olhos, meu senhor Você prega perdão? Sim Eu perdoo você Perdoe isso Oh, não Mas que coisa terrível O que fizemos? Isso não aconteceria se não o autorizássemos a pregar Não fizemos nada, Charles Não fizemos Nós só pregamos a verdade O caro senhor Seward Só pregou a verdade Nos perseguem Porque falamos a verdade Poderia ser conosco Oh, não, 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 não Nós vamos perseverar E sua morte não será em vão Não, 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 não Eu tenho uma história favorita É sobre um pequeno pastor Que perdeu suas ovelhas Saibam que Deus Não brinca de pastor conosco Quando ele perdeu suas ovelhas Mandou seu único filho para achá-las Pois o reino de Deus É como um homem Que ao viajar a um país distante Chamou seus empregados E lhes confiou seus bens Para um entregou cinco talentos O que acha do senhor Wesley? Bem, não somos bem-vindos na igreja O senhor Wesley vem até nós no campo E prega para nós Estudamos as escrituras em nossas casas É maravilhoso o que ele faz por nós Mas aquele que recebeu só um Cavou um buraco no chão E escondeu o dinheiro do patrão Irmão Charlie Bom ver você Você está prestes a acabar com esse cavalo, não é? James, por favor Cuide dele pra mim Irmão É bom ver você É bom estar de volta Como foi em Manchester? Ah, muito bem, muito bem Mas estou um pouco preocupado com uma coisa O quê? Eu percebi, voltando pra cá Que não ofendi ninguém nos últimos três dias Devo estar faquejando Eu não tenho dúvidas de que compensará na próxima semana É verdade, sim Sabe o que o senhor Ingham descobriu? Que no ano passado Você rodou mais de cinco mil milhas Pregando pela Inglaterra Cinco mil? Sim Falando parece muito E achamos um novo apelido pra você É? É? Calça velha de couro Este homem é uma ameaça para a igreja E deve ser exonerado e excomungado E o que o resto de vocês pensam? Sim Certamente sim 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 Eu também acho Quantos de vocês viram este homem pregar? Nós ouvimos muitos relatos É verdade Eu ouvi lá em Manchester Num campo Há uma quinzena E senhores Eu digo Que não fui capaz de identificar nada que ele tenha dito Que não fosse bíblico Ou em desacordo com as doutrinas da igreja da Inglaterra Ele é rude com pessoas de qualidade E não se importa com quem ofende É verdade Ele fala em ousadia E ofende muito, sem dúvida Mas se somos Ofendidos pela verdade dita com ousadia Temos muito dever de casa para fazer A verdade, senhores É que mesmo sendo irritante Ele criou um impressionante ministério para os pobres Em lugares que nós sempre ignoramos E em vez de exonerá-lo Nós devíamos agradecê-lo Muito bem O que são as outras cartas? Nós temos aqui mais pedidos Um de Leeds Um de Abertwist E este é de Epworth Eu não estou pronto para Epworth John John Jackie Jackie Fizeram fogo na casa Podiam ter matado toda a família enquanto dormiam Só de pensar Em pregar em Epworth Me dá uma sensação de pavor De condenação Como se eu não pudesse respirar Pelo amor de Deus Por que, John? Tudo, Charles O fogo A rejeição Nos odeiam E se não ouvirem a mensagem Por eu ser quem sou Por quem foi nosso pai Ele dizia que um empregado da fazenda ateou o fogo Ah, uma bobagem Não houve nenhuma evidência disso É provável que uma fagulha da chaminé tenha pegado no telhado de palha Sim, mas papai disse William Seward morreu pregando a verdade Onde está sua fé, John Wesley? Nada mudou Vamos, irmão Bom dia Eu sou John Wesley Sim, eu sei quem são Tenho recebido cartas de alguns de seus parocos Pediam que viesse pegar Não do meu púlpito, senhor Por favor, saiam desta paróquia E nunca mais voltem aqui Exatamente o que eu esperava Vamos às pessoas certas? Certo Ei, o senhor Wesley vai pregar hoje às seis da tarde O senhor Wesley vai pregar hoje às seis horas da tarde O senhor Wesley vai pregar hoje à tarde Você quer ir? Thomas Lá na igreja Seis horas Sabe que faz oito anos que estive aqui? O que estamos fazendo aqui? Isso é ridículo Você acha mesmo que alguém virá? Sim, eu acho Está vendo, Jack? Seus medos foram em vão Eu não sabia que havia tantas pessoas em Epworth Bom dia Olá Bem-vindos John É a hora de você pregar para o bom povo de Epworth As sementes que você plantou Agora dão frutos Meus amigos Eu sou John Wesley Estou aqui para falar do reino dos céus A fé não se encontra em atos públicos Rituais e cerimônias Nem mesmo nas mais pomposas Não A religião de Cristo É infinitamente superior E imensamente mais profunda que tudo isso O reino não é comida nem bebida Ou qualquer ritual Nem está em certa doutrina ou Crença intelectual Não Cristo é encontrado Num coração transformado pelo amor Amarás ao Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua mente De toda tua alma E de todas as tuas forças E até o próximo Como a ti mesmo John Wesley continuou a construir Capelas, escolas, orfanatos e abrigos Por toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e Gales Sob a direção de Wesley Os metodistas tornaram-se líderes Em questões de justiça social Incluindo reforma prisional E abolição da escravidão Durante sua vida Wesley percorreu a cavalo 250 mil milhas E pregou mais de 40 mil sermões Em cada canto das ilhas britânicas Hoje, cerca de 75 milhões de cristãos Ao redor do mundo Devem sua herança espiritual A John Wesley Devem sua herança espiritual Com 추queizante A John Wesley Miss entrendLo Por todas as tuasOh Amém. 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 Amém.